Um beijo grande, uma boa tarde a todos e até mais. Tchau! É guerra, vamos pra guerra. Um beijo grande, uma boa tarde a todos e até mais. Eu sempre quis, assim, poder salvar pessoas, cuidar das pessoas. Esse sempre foi meu sonho. Eu montei um consultório já tem oito anos. A odontologia, ela me dá muito prazer. O que eu tento passar pros meus pacientes, além do carinho que eu tenho por eles, é a confiança. Com a criança tem que ser um pouco mais especial, né? Porque a criança não tem muita paciência, pra criança é tudo novo. Linda, maravilhosa. Carinhoso, romântico. É um amor da minha vida. Profissionalmente eu admiro muito ela, porque ela é muito ousada e muito correta. Eu sempre recomendo aos meus pacientes que a cada seis meses eles voltem ao dentista, façam uma manutenção, porque isso promove a saúde. Além do sorriso bonito. Eu sou Daniela Dobroca, tenho 37 anos. Amo a vida intensamente e me entrega em tudo o que eu faço. Sou empresária, dentista, eu sou a universal. Olá amigos, que Deus abençoe a todos. O programa Nosso Tempo já está no ar nessa quinta-feira e nós chegamos agora na sua casa, no seu local.